Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vou gravar um pouquinho também agora. Eu tô com esse meu fogãozinho, gente, ó. Eu não sei se vocês já viram no canal, eu já mostrei ou não, esqueci. Ele é um fogão elétrico, ó. Ele tá ligado à tomada. E eu vou fazer aqui agora um molho branco. Eu vi na internet e também já é um bom tempo que eu não como um molho branco. O meu é uma delícia, gente. Eu vou fazer então pra mim poder experimentar novamente esse molho branco. Eu sei que vai leite, vai trigo, daí vai cebola. Eu não tenho cebola, mas eu vou substituir por outro temperinho. Salsa e molho, coisinhas de legumes, eu tenho na geladeira. Daí eu vou pegar tudo aqui na minha geladeira e eu já mostro pra vocês também. Gente, então eu já peguei o que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou usar o leite. Acabei de abrir o leite agora. Vou despejar um pouquinho. Vou fazer a olho, gente, porque é só um tantinho pra mim, sabe? Depois se eu gostar, eu querer fazer mais, eu faço mais. Um tanto assim, ó. Tipo, não dá nem uma xícara. Daí eu vou usar o trigo, a salsa e o temperinho também. Daí agora eu vou despejar. Esperar esse molho, esse leite, ele dar uma fervidinha, assim, esquentar um pouco. Daí eu já coloco os outros ingredientes pra mostrar pra vocês. E o sal também, né, que eu vou usar. Tá dando uma esquentadinha, eu vou despejar o trigo, sabe, ó. Vou colocar um pouquinho de trigo. Eu vou tentar gravar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, né, mas eu acho que vai dar certo. É, fazer, quer dizer, e mostrar pra vocês. E lembrando, gente, que eu tô fazendo aqui no meu quarto, sabe, ó. É aqui nessa pecinha minha, que é tudo uma coisa só. Já mostrei pra vocês no canal, né, que é uma peça que tem tudo. Mas é isso, eu vou tirar aqui, gente, pra poder ser mais fácil pra me colocar, mas eu já volto. Consegui botar, gente, ó como que ficou. Agora eu vou mexer, que o leite já tá até dando, ficando uma nata, sabe, ó. Agora eu vou mexer com esse trigo, né, até ficar mais durinho. E aí, se eu perceber que tá precisando, eu coloco mais leite. Eu já vou mexer e mostro pra vocês depois. Gente, então, ó, já misturei, ó, ele ficou assim, com o trigo, com o leite só. Agora eu vou colocar o temperinho, né, um de legumes da Sazon eu tenho aqui. E também umas salsinhas que eu tinha picado já antes. Eu vou colocar também, pra dar um gostinho. E sal, né, não posso esquecer do sal. Mas é isso, vou abaixar o fogo pra não também se queimar. Gente, então eu adicionei o trigo, o leite, né, vocês viram, a cebolinha, salsinha, no caso picada, eu botei salsinha. E aquele temperinho Sazon Legumes, dei uma misturada. Ele já tá bem gostoso já, ó. Só que, agora eu não tinha a manteiga, que era da receita. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite, ó. Coloquei o ajeite, gente, ó. O ruim é que eu tô fazendo tudo sozinho, daí o certo é tu tá mexendo o tempo todo a massa. Então a minha vai ficar um pouco mais empedrada, assim, tá vendo? Ela não vai ficar tão molinha, mas se você mexer, 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 ela fica bem molinha mesmo. Mas daí eu não conseguiria gravar pra vocês se eu fizer mexendo, né, e fazendo. Ó, ali tá o azeite, eu vou mexer agora pra vocês verem também. Então, gente, ó, os pedacinhos da salsinha estão ali. Eu coloquei um pouco mais de leite. E se você percebe que ainda tá meio durinho, você coloca mais, né? Eu acho que assim tá numa consistência muito boa, ó. Ficou uma delícia, gente. Meu, já experimentei, eu vou até tirar, porque tá tudo prontinho já. Agora eu vou preparar o macarrão, né, pra poder fazer também. Gente, então, gente. Enquanto o molho branco tá ali aguardando, né, ó, eu já coloquei uma panelinha. Essa daqui é aquela que tava na Kombi até. É uma que eu botei e trouxe aqui pra cima, que eu não tô mais usando na Kombi. Lá já tem uma outra também. Daí eu coloquei um pouquinho de água, ó. Tá vendo? Só um pouquinho de água. E agora eu vou esperar esquentar essa água, ferver, né? E daí, pronto, eu já posso ir guardando essas outras coisas. Que é o trigo, o leite que eu usei pra fazer o molho, né? Que eu não vou mais usar aqui no caso. Vai ser o macarrão com molho branco. Gente, eu sou tão organizado, sabe? Caiu uma sujeirinha do nada ali no chão, eu já peguei, passei pano, já limpei, porque eu não quero bagunça, sabe? Eu gosto de tudo bem arrumadinho. Agora a água tá começando a ferver, ó. Eu coloquei um salzinho também. Não sei se tornou pra vocês verem ali o sal no fundo da panela. Porque eu já gosto de fazer o macarrão com sal. E vou usar esse restinho, gente, que já tá na minha geladeira. De ontem, de outro dia que eu fiz. E daí, tem que acabar com isso logo. Eu acho que só que o leite já tá bom. Porque é pouco, sabe, gente? É só pra mim. Eu também não como muito. Então, tá ótimo. Ele fez bastante molho branco. Já vai dar, no caso, a minha janta. Essa vai ser uma janta bem baratinha, bem econômica. E com o que eu tenho em casa, né? O que eu posso fazer. Porque eu também não tô saindo muito, sabe? Então, eu não tô comprando muitas coisas. Então, é só as coisas que eu tenho na geladeira mesmo. Então, deixa eu explicar pra vocês. Ó. Com a própria... O macarrão já tá pronto, né? Eu já coloquei com a própria panela aqui. Já coloquei aqui, né? Depois eu vou comer. E agora eu já coloquei um arrozinho pra fazer também. Já reaproveitei até aquela água do macarrão, sabe? Eu nem joguei toda fora. Porque é limpinha, né? Acabei de fazer o macarrão. E como é só pra mim também, né? Não vai ter convidados, não vai ter nada. Então, eu já costumo economizar o máximo possível em panelas. Pra mim não ter que ficar lavando tudo depois. E até porque eu só tô com essas duas panelas também. Então, eu nem posso querer inventar muita coisa. Mas esse foi o vídeo, gente. Eu vou comer isso daqui. Que ficou uma delícia esse molho. Vocês não têm noção. Com esse macarrão, meu, eu vou ficar perfeito. E o Hawa, enquanto isso, o arrozinho já vai cozinhando ali, sabe? Depois eu ainda tenho o arrozinho pra mim comer. É isso. Então, pro arroz ficar mais gostoso, você não esquece de colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal, né? Porque senão fica ruim. E mexe bem pouquinho. Só assim mesmo no começo. Depois deixa ele até abaixar a água toda. Gente, terminei ali o que eu tinha feito. Depois tem que lavar essa panela ainda. E aqui, ó, tá o arrozinho, gente, ó. Tá quase que pronto já também. Vou esperar abaixar mais a água. E daí fica bem pouca coisa pra lavar, sabe? Quase nada de sujeira. Porque eu otimizo as panelas, né? Eu faço tudo em poucas panelas. Então, gente. Tava tão bom que eu fiz mais um ali, ó. Ficou uma delícia também. Agora eu vou comer com arrozinho. Porque eu fiz muito pouco, sabe? Arrozinho também tem pouco. Ainda tô com fome. Fiz muito pouquinho macarrão. Fiz mais isso daqui pra poder complementar também. E o molho branco, olha, nota 10. O segredo é você ter sempre o leite do lado e você vai despejando. Porque vai endurecendo, assim, né? Tem que ficar meio que molinho, né? Assim como a consistênciazinha, né? Porque senão fica ruim. Mas também é gostoso. Não é tão ruim, não. Parece assim meio empedradinho, mas é que tem que mexer, mexer, mexer. E vai jogando o leite. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Até ficar assim bem molinho. Mas é isso. Vou degustar. E brigadão por você ficar até aqui, ter assistido. Espero que você tenha gostado, ter dado alguma dica, alguma ideia. Desculpa por ser tudo simplesinho, né? Mas é que é aqui. É aquele esquema que vocês já conhecem, né? O meu quarto, é tudo aqui. É tipo uma kitnet. Faço tudo aqui nele e eu tenho que me virar. Então eu fiz essa comidinha aqui básica, bem rapidinha. Só pra mostrar pra vocês.